Neste mês de férias nós temos um curso a respeito do glorioso São José, o Pai Adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos conhecer juntos porque é que, de fato, é verdade, São José é Pai Adotivo de Jesus, mas seria até melhor chamá-lo de Pai Adotado, porque ele é um caso único na história em que o Filho é quem adotou o Pai, foi adotado para proteger a Sagrada Família e proteger a Igreja, vamos juntos viajar neste mistério profundo que é o mistério de São José, no dia 19 de janeiro, claro, 19 é sempre dia de São José, teremos uma aula de lançamento e depois virá o curso e se você quer saber mais a respeito desse curso, clique no link que está aí na descrição, venha conosco. Música